Bem pessoal, infarto não é só dor no peito, isso é muito importante e pode salvar sua vida. Eu vou explicar algumas particularidades, porque vira e mexe o que acontece. Você vê histórias de pessoas, ah fulano não estava se sentindo bem, de repente morreu e nem procurou ajuda, não procurou médico, ou ele estava com a família, ele falou alguma coisa para a família, a família, ah não, vai lá descansar e tal, e quando foi ver no quarto ele já tinha morrido. Grande parte disso é porque as pessoas não entendem os sinais e sintomas de um infarto. Vamos lá para vocês terem noção da relevância do tema. O infarto agudo miocárdico, as doenças cardiovasculares, são as principais causas de morte no Brasil e no mundo. Então se você tem medo de morrer de algum parente seu, a chance maior é de morrer de um infarto, porque a maioria das pessoas morrem disso no Brasil e no mundo. Então é um líder, não é da agora, historicamente, se você for lembrar de conhecido, de parente, ou de famoso, você vai lembrar, grande parte deles tiveram morte por isso. Quando é mais jovem, até os seus 40 anos de idade, a principal causa é trauma, é acidente. Mas passado dessa idade, que já é a faixa etária que eu estou, o risco maior é de doença cardiovascular. E aí por que a doença cardiovascular é comum? Por causa de hipertensão, doença muito frequente, a pessoa hipertensa, o que toma remédio para hipertensão, é genético, lá em casa todo mundo é. População negra tem incidência maior de hipertensão. Colesterol alto também tem um fator genético importante, eu tenho colesterol alto também, eu tenho que tomar medicação. Então assim, são doenças que vão minando os vasos do coração, vão bloqueando, e de repente, no momento de sua vida, você pode ter um infarto. O que acontece? Como é que você evita isso? Como eu falei com vocês, evitando esse fator de risco. Então se é hipertenso, aumenta a chance, mas se você controla a sua pressão, vai reduzir bastante. Colesterol, a mesma coisa, diabetes, a mesma coisa, obesidade, a mesma coisa. Só que o que acontece? As pessoas não percebem muitas vezes que quando acontece um infarto, se a pessoa não diz, eu estou com a dor forte no peito do lado esquerdo, aquilo pode ser infarto. Ou seja, a dor forte no lado do peito, todo mundo sabe que é infarto, vai correr para emergência, vai levar aquele parente dele para emergência, e ele vai ser tratado, vai ser desobstruído o vaso. Isso a gente chama sintomas clássicos. Só que, às vezes, a gente dá tanta relevância ao sintoma clássico, que a gente não imagina que é possível, e muito mais frequente do que você imagina, pacientes ter sintomas que não são clássicos e estarem infartando. Vou dizer alguns para vocês, porque quando você conversa com o médico, esses sintomas já estão no dia a dia. Automaticamente, já pensa que o paciente está infartando. Mas, às vezes, a população não sabe, não procura o médico. Dor no peito, isso todo mundo já sabe. Mas, às vezes, a dor no peito não é tão típica do lado esquerdo em aperto. Ela pode vir para a região do pescoço, mandíbula. Ela pode vir no ombro. Ela pode vir no braço. Ela pode vir aqui no meio do peito, uma dor atípica, que lembra aqueles refluxos. Então, muitos pacientes falam que tem isso, um aperto, mas é mais centralizado. Além disso, o paciente pode ter uma palidez. O paciente pode começar a ter uma suadeira. O paciente pode sentir náuseas, um jogo também, quando ele está infartando. Além disso, o paciente pode sentir aquela palpitação, aquela famosa batedeira no peito, e ele pode estar infartando, né? Sem associação com dor, né? Lembrando, quanto mais você envelhece, seus nervos, de maneira geral, eles vão ter algum tipo de neuropatia. Ainda mais o paciente que infarta, que ele tem os fatores de risco, né? Diabete, dá neuropatia também. Então, às vezes, a dor daquele paciente, ela é mínima. Às vezes, ela não existe. Porque os nervos, que teoricamente é um visar para o corpo, que alguma coisa não está no coração, eles estão meio danificados. Então, a neuropatia faz, muitas vezes, o paciente não sentir essa dor no peito, né? Muitos pacientes têm síncope. E o mais comum é o paciente confundir isso com sintomas gastrointestinais. Então, ele acha que, às vezes, comer alguma coisa não está bem, porque a dor está aqui mais para baixo. Então, se fosse a dor no peito, do lado esquerdo, talvez ele imaginasse. Mas como a dor está aqui, nessa região da boca do estômago, ele fala, ah, não tem nada a ver com infarto. E pode ser uma dor atípica. O enjoo, como eu falei, o vômito, né? A palidez, né? Mudança da pressão. A pressão arterial pode cair porque está infartando, né? Qualquer um desses sintomas, em especial em pacientes que têm fator de risco, hipertensos, diabéticos, idade mais avançada, né? Além disso, pacientes obesos. Todos esses fatores vão pensar classicamente no infarto. Se você levar, contando qualquer um desses sintomas, no pronto-socorro, o médico vai rodar um eletrocardiograma para ver se o paciente está infartando. Muitas vezes vai pedir enzima cardíaca para ver se o paciente está infartando. Muitas vezes não vai estar infartando, né? Mas são esses casos, os clássicos, que a gente vê a família falar, ah, ele sentiu isso. A gente mandou ele descansar, ele disse, eu vou ali deitar. Quando foi ver, a pessoa tinha morrido. Ela tinha infartado. O sintoma não foi tipo, ele achou que era um mal-estar, que foi comida, foi alguma coisa, foi para o quarto dormir. E aí a bomba do coração parou de funcionar direito, aquele paciente morreu. Fique muito atento a esses sintomas, tá bom? Porque isso pode salvar a sua vida, pode salvar a vida do seu parente, né? Em especial naquelas pessoas com fator de risco. Claro que o infarto pode acontecer em jovem, né? Com sintomas atípicos também, né? Mas quando a gente coloca a lupa em estatisticamente os grupos mais de risco, a gente consegue fazer uma filtragem muito boa, tá bom? Espero que tenha ajudado.